Música Mansões penduradas nas encostas, escondidas no meio da vegetação. Os palacetes fazem a fama de Angra dos Reis. Aqui estão concentradas algumas das mais belas e caras casas do litoral brasileiro. Aqui é onde os ricos e celebridades se escondem. Praias exclusivas em luxuosos condomínios. Naomi Cantwell e Kate Moss também já são figurinhas conhecidas nestas areias. Música Mas o que os olhos podem avistar de longe é pouco. Ver a beleza e o luxo de perto é privilégio de pouca gente. Música Esta casa é um exemplo. A fachada pode até ser considerada modesta. Mas é só passar por esta porta que o visitante se impressiona. A primeira visão é deste imenso salão. Com passarela suspensa e quatro ventiladores gigantes feitos de palha tailandesa. Que reproduzem a suave brisa do mar aqui dentro. Em todos os cômodos da casa. Música As paredes tem até 10 metros de altura. Este é o refúgio de um empresário paulista que não quer revelar o nome. Privacidade e conforto é o que ele busca aqui. O casarão tem 550 metros quadrados. Cinco suítes. E como toda casa de veraneio, fica a maior parte do tempo assim. Vazio. Os donos só usufruem de tudo isso em fins de semana e feriados. A piscina fica no quintal. Quer dizer, tanto luxo não pode ser chamado de quintal. Esta é a parte mais nobre da propriedade. Música Como as melhores praias ficam nas ilhas, barco por aqui é fundamental. Música Esta é uma das casas mais antigas da Bahia. Tem estilo modesto, acanhado, mas é uma das mais valiosas. Isto porque o morador tem como quintal uma ilha inteira. Conhecida como Ilha do Maia. Música Ao longo dos canais do condomínio do Frade, ficam os restaurantes mais badalados. Este é um deles. Os moradores se deliciam entre o mar e as montanhas. Música Os canais da praia de Porto Galo também são disputadíssimos. Esta praia até ganhou o nome do cantor Cazuza. Era a preferida dele. Música Esta casa foi construída na década de 70. Mas os donos não trocam esta propriedade por nenhuma destas casas mais modernas. Aliás, quem trocaria uma varanda como esta, de 46 metros de comprimento, que fica praticamente dentro do mar? Música José e Vera são os caseiros. Tudo tem que estar impecável, sempre. Trabalhar aqui tem suas compensações. Música As mansões de Porto Galo estão estimadas entre 15 e 20 milhões de reais. Esta pertenceu a Ayrton Senna. Ficava muito aí. Ficava muito aí. Passeava de jet ski aí pela Bahia, da Ilha Grande. Fazia competições de jet ski. Música O arquiteto Ricardo Campos só projeta mansões. E já se acostumou a atender as excentricidades de quem tem fortunas para gastar. Um de seus projetos preferidos é este. Música A parede de vidro dá a impressão de que o jardim invade a sala. Uma escada de mármore italiano se exibe no coração da casa. E olha só este lavabo. A pia é um vidro que fica como uma escultura num jardim. A gente aciona a torneira com o pé e a água cai com uma cascata. Música O detalhe mais interessante da suíte principal é que o casal tem dois closets. O dele e o dela. Eu vou entrar pelo closet da esposa e vocês vão pelo do marido. Eles têm também banheiros separados. Um só para ele e outro só para a esposa. E o casal se encontra aqui nos fundos, nesta sala íntima, com banheira de hidromassagem. Música Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, também é um refúgio de endinheirados. Aqui as mansões se confundem com a Mata Atlântica. Música Esta casa, no sul da ilha, é um exemplo de como o dinheiro pode trazer conforto, luxo, sofisticação e, ao mesmo tempo, simplicidade. São 700 metros quadrados construídos num terreno acidentado. Seis suítes, todas com vista para o mar. Ecologicamente correta, a casa foi construída com a preocupação de não agredir a natureza. Música A casa conta ainda com um pir, que serve também de heliponto. Aqui também não foi estourado pedra nenhuma, não foi feita construção em cima de nada que agredisse a natureza. Eu só fiz esse pir aqui, na verdade, para não agredir esse visual, nem agredir o mar. Se você notar o pir que está lá, ele está extremamente em cima da pedra. Ele não entra um centímetro dentro do mar. A piscina tem borda infinita para se confundir com o mar. Música Os cachorros da casa têm uma piscina particular. O grande arquiteto aqui não fui eu, não. Foi Deus. Música 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 Música